Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tec e Tutos. Bem, depois de muitas dúvidas e comentários no vídeo de como criar um servidor no TeamSpeak, hoje eu vou falar rapidamente da hospedagem desse servidor. Se você não sabe de que vídeo eu estou falando, o link vai aparecer na tela, aqui no card bem em cima e na descrição. Se você leu a descrição do vídeo de como criar um servidor, deve ter percebido que eu estava apenas ensinando como criar, como dar os primeiros passos para você ter um servidor no TeamSpeak, como estava no título. Mas, para os que não leram, hoje eu vou explicar como você pode obter um endereço para o seu TeamSpeak. Ressalto ainda que o intuito desse vídeo também não é ensinar como criar um servidor com ou sem ramac ou qualquer outra ferramenta. Para que se tenha um IP de acesso que você possa compartilhar com seus amigos, a melhor forma é você investir em um serviço de hospedagem, o que não é caro se você imagina assim. Além de ser mais confiável e ter todo o serviço de suporte pronto para lhe auxiliar, você também evita problemas que poderiam surgir se você tivesse criado seu servidor através de outras ferramentas. Então, para deixar a vida de vocês mais fácil, a Bibi Host está oferecendo 10% de desconto para qualquer serviço de hospedagem para quem clicar no presentinho aqui no vídeo ou no link da descrição. Basta inserir o cupom lá no final antes de finalizar o pedido e você terá seus 10% de desconto. A Bibi Host possui um suporte de 24 horas por dia e 7 dias por semana para lhe auxiliar, além de profissionais qualificados à sua espera com os melhores planos do mercado. Então é isso pessoal, obrigado por assistirem mais esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Se ainda ficaram dúvidas ou quiser fazer alguma outra sugestão, postem nos comentários. E não esqueça de compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal para ficar atualizado. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Falou! Falou!